Oi gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre como não ser aquela mulher boazinha. Como assim, Ana? Vamos lá! Esse é mais um episódio da série Autoestima, essa série maravilhosa aqui do canal em que a gente já falou sobre vários temas relacionados à autoestima. A gente vai entrando a fundo nessa questão da autoestima, que é um tema que eu gosto tanto, que mudou a minha vida, né? Enfim, vocês sabem aí toda a minha história. Mas se você caiu aqui de paraquedas, eu te convido a maratonar os vídeos dessa série, a assistir os outros que você ainda não assistiu, porque realmente tem ouro nessa playlist da série Autoestima, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Hoje eu decidi trazer esse tema sobre ser boazinha. Por quê? Porque toda vez que eu falo o quanto serviço aos outros, o quanto servir aos outros eleva a nossa autoestima, muitas falam, Ana, eu fico com medo de servir demais, de ser boa demais pras pessoas e as pessoas acabarem se aproveitando de mim. E aí surgem várias questões em relação a esse tema. E eu tava lendo esse livro aqui, ó, há um tempo, li ele esse ano, e eu me dei de cara justamente com um capítulo que fala sobre a questão da bondade. Da bondade real e da bondade aparente. Do que que é realmente uma pessoa boa e o que que é aquela pessoa boazinha, que tem aparência de bondade, mas, sabe, não é uma pessoa boa de fato. E eu decidi trazer esse vídeo aqui pro canal, pra série Autoestima, porque eu sei o quanto isso afeta a autoestima de vocês, porque aí vocês não conseguem servir de verdade, ser uma pessoa boa de fato. E por que que a bondade tá tão interligada com a autoestima? Porque a gente só estima aquilo que é estimável. Nós, seres humanos, tendemos a estimar aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro. Tudo que é ruim, que é falso, que é mal, que é feio, a gente tende a se afastar. A gente tem essa certa repulsa, sabe? Então, a gente só vai ter autoestima quando a gente buscar coisas verdadeiramente boas pra nossa vida. Quando a gente buscar ser uma pessoa boa. Quer dizer que a gente só vai ter autoestima quando a gente for perfeita? Não, porque nós não somos, nós estamos trilhando esse caminho. Então, a autoestima vem conforme a gente caminha. Independentemente se a gente chegou lá ou não, né? A autoestima, ela vai vindo no processo. Então, essa busca por ser uma pessoa verdadeiramente boa e não uma pessoa boazinha, é essencial no processo de autoestima. E a gente vai entender melhor o que é ser uma pessoa de verdade e o que não é. Bora! Essa parte da bondade, tem um capítulo só sobre a bondade. Tá na página 109, viu, desse livro. Realmente é muito bom, viu? Recomendo muito, vou deixar o link aqui na descrição. E aqui fala que poucas coisas tornam a vida tão amável como ter a sorte de conviver com uma pessoa boa. Realmente boa. Aqui fala como é bom a gente conhecer uma pessoa boa. Quando a gente lembra de pessoas que marcaram a nossa vida pela sua bondade, a gente sente esse misto de admiração e agradecimento. Mas aqui até fala, né? Se as pessoas nos perguntarem por que a gente diz que certa pessoa é boa, possivelmente a gente vai ter dificuldade de expressar em poucas palavras. Mas é claro que a gente considera boa uma pessoa que exerceu sobre nós uma influência benéfica. Porque a bondade, prestem muita atenção nisso, a bondade ela é captada sobretudo pelos seus efeitos. Pelo que ela irradia. Por isso que, às vezes, aquele estereótipo de pessoa boazinha, mas se a pessoa não faz verdadeiramente o bem, se aquilo que ela faz não dá bons frutos, não é uma bondade verdadeira, né? Diz aquilo, né? Pelos frutos a gente conhece a árvore. E se os frutos não são bons, quer dizer que a árvore não é boa. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. E o homem mal tira coisas más do seu mau tesouro. Então, se não há em nós um tesouro bom, nada de bom nós vamos difundir. E se não há em nós esse tesouro bom, a gente também não consegue ter autoestima. Porque só se estima o que é estimado. Então, vamos falar primeiro sobre a bondade aparente. Eu vou falar sobre a bondade aparente e sobre a bondade real. O que é realmente uma pessoa boa. A bondade aparente. Todos nós conhecemos pessoas que têm essa fama de serem pessoas boas. Parentes e conhecidos costumam se referir a essas pessoas dizendo É tão bom, mas dá o que pensar quando dizem Coitado, ele é tão bom. E acompanham as palavras com um sorriso de condescendência. Por trás desse coitado, adivinhamos que se esconde um tipo de bondade que é própria dos que têm pouca firmeza de espírito. Pouca força de caráter. Uma bondade mole e superficial. Não se trata de pessoas que fingem ser boas para ficarem bem. Na verdade, até costumam ser pessoas que têm um coração bom. Que são cheias de bons sentimentos. E têm uma inclinação natural para facilitar a alegria e o bem-estar dos outros. Então, aqui, a gente não está nem entrando na questão de pessoas que são ruins e que se passam por boas para se darem bem. Tá? A questão aqui não é essa. Porque aí já é a maldade mesmo, né? A pessoa, ela está fingindo ser algo. Aqui, é a questão da bondade que é tão frágil quanto simpática. Aquela... Não é aquela simpatia boa. É frágil porque se apoia sobre dois pilares falsos. Um temperamento complacente e um sentimentalismo brando. Então, muitas vezes, essa bondade vem do temperamento da pessoa. Às vezes, ela tem essa facilidade. Ela tem esse temperamento mais complacente e tem esse sentimentalismo. Aqui no livro até fala, né? Que essas pessoas não são verdadeiramente boas. São apenas bonachonas ou bonacheironas. Usa essas palavras, né? Fala que esse tipo de pessoa não gosta de ver cara feia. Tipo, é aquela pessoa que detesta uma mini desavença sequer. É aquela pessoa que detesta ver cara feia. A sua maior aspiração consiste em estar em paz com todos e gozar do apreço geral. É aquela pessoa que quer agradar todo mundo. Então, por isso que esse tipo de pessoa sofre tanto com a autoestima. Porque ela quer sempre agradar a todos. E é impossível agradar todo mundo. Ou você não vai agradar. Ou você vai deixar de ser quem você é. E aí você perde a sua personalidade. Enfim, esse tipo de pessoa sofre muito com a autoestima. Por isso que eu falei, gente, eu preciso falar sobre isso aqui no canal pra vocês trazer esse vídeo. Então, já vai compartilhando esse vídeo com todas as suas amigas. E a ideia aqui não é falar, nossa, fulana é assim. Eu tô assistindo esse vídeo pensando de fulana. Não, não pense em fulana. Pensa aí em você. Pensa nisso que eu tô falando e pensa no que você se encaixa aqui. No que você precisa melhorar. Então, as pessoas assim, elas querem agradar todo mundo. E por isso elas vivem concordando com tudo. E cedendo em tudo, mesmo no que faz um mal tremendo àquelas pessoas que eles julgam amar. Então, você fazer algo só pra agradar uma pessoa e aquilo vai fazer mal pra pessoa. Você não tá sendo uma pessoa boa. Porque como a gente falou aqui no começo, a pessoa verdadeiramente boa é aquela que exerce uma influência positiva. Que faz um bem verdadeiro na vida das outras pessoas. Por mais que, no começo, ela gere uma cara feia nas pessoas. Por mais que ela não agrade, inicialmente, mas depois, aquilo que ela faz gera um fruto bom. O bondoso superficial parece ser compreensivo. Mas é apenas condescendente. Não é que compreenda, isto é, que entenda profunda e amorosamente os outros para, assim, ajudá-los. Não. A pessoa simplesmente concorda com as opiniões, com a conduta e com os desejos de todos para agradar com a sua estima alheia. Esse tipo de pessoa quer tanta estima alheia que, no fim das contas, não ganha estima alheia porque não tem um impacto verdadeiramente positivo nas pessoas. Fica só naquela bondade superficial, é aquela pessoa boazinha ali e não compreende, de fato. Isso não é empatia, sabe? Hoje em dia se fala muito sobre empatia. Só que a empatia não é você olhar pra pessoa e simplesmente, tipo, fazer assim, sabe? Dar uns tapinhas nas costas dela, falar, aham, é isso, não, é isso. A empatia, ela vai além. Você acolhe, você compreende, você entende profundamente e amorosamente os outros e ajuda eles. A empatia é aquele olhar que atravessa o outro. Você tem que olhar pro outro e falar, eu sei que você é capaz de muito mais, eu sei que você é capaz de fazer melhor, sabe? A empatia não é isso que muita gente pensa, né? Essa pessoa que é bondosa superficialmente faz a vida agradável para si mesma ao preço de cobrir com panos quentes os vícios e erros que destroem moralmente a si mesma e aos outros. São cúmplices de caprichos que desestruturam o caráter e a moral daqueles que eles julgam amar. Então agora vamos falar a bondade real. O que que é a bondade real? Bom, de verdade, é somente aquele que nos faz bem. E o bem, acima de tudo, é o valor moral e espiritual de uma pessoa. Portanto, bom mesmo é somente aquele que nos ajuda a ser melhores. Gente, se a pessoa não tá te ajudando a ser uma pessoa melhor, se os frutos não são bons, como eu falei, a árvore não é boa. Quando a gente já viveu um bom pedaço da nossa vida e a gente olha pra trás, contemplamos um vasto panorama de erros e acertos, de perigos que nos ameaçaram, de dúvidas que nos paralisaram, de alegrias e de tristezas. Mas no meio dessas lembranças, muitos de nós podemos ver brilhar uns pontos de luz que jamais esqueceremos. Pessoas que no momento em que mais precisamos, nos fizeram bem. Aqui muitas pessoas vão lembrar da mãe, do pai, né? A mãe e o pai que muitas vezes faz a gente ficar de cara feia na adolescência, na infância, mas eles queriam o nosso bem, eles nos fizeram bem. Esse tipo de pessoa, a gente geralmente diz, né? Ah, fulano me ajudou muito, minha mãe sempre me ajudou muito, fulano significou muito pra mim, graças a ciclano eu consegui superar tal problema grave. E às vezes esse tipo de pessoa nos falaram verdades que no começo foram um pouco duras, um pouco difíceis, talvez a gente ficou de cara feia. Mas depois a gente agradeceu, depois os frutos foram bons. Então, são boas pra nós, aquelas pessoas que despertam em nós os ideais mais nobres. Lembrem-se disso. Porque, gente, nós somos feitos pra isso, nós somos feitos para ideais nobres. São pessoas que nos dão a mão pra nos levar a encontrar um sentido mais alto da vida. Que iluminam as escuridões interiores e que nos fazem compreender aquilo porque realmente vale a pena viver. Então é isso que a gente tem que buscar. Resumindo, foram bons os que nos elevaram a um nível maior de dignidade moral e nos ajudaram a ser melhores. Mesmo que para isso tivessem precisado, em algum momento, nos fazer sofrer. E até sofrer bastante. Gente, porque muitas vezes a gente só vai crescer, só vai amadurecer em meio ao sofrimento. Porque se a gente for parar pra pensar, todo mundo sofre. O tempo todo a vida nos dá sofrimentos. E às vezes essas pessoas boas, elas vão nos ensinar a passar por esses sofrimentos. Elas não vão nos fazer fugir, mas vão nos mostrar como passar por esse sofrimento da melhor forma. E assim, a gente vai se tornar pessoas melhores. Então essas pessoas boas souberam ter a coragem de nos dizer, muitas vezes, serenamente, um não. A gente muitas vezes vai lembrar mesmo, né, dos nossos pais. E as pessoas verdadeiramente boas, elas sabem manter essa posição em defesa do nosso bem. Ainda que nós a interpretássemos como teimosia, prepotente e irracional. É muito bonito ver isso, né? Porque se a gente for parar pra pensar, a pessoa boa, ela é desapegada de si. Arranca tudo de si e dá pro outro, sabe? A pessoa verdadeiramente boa, ela não tá preocupada com o que o outro vai pensar dela. Ela tá preocupada com o outro e pronto. Então a pessoa verdadeiramente bondosa não é uma pessoa egoísta. Se a gente é egoísta, a gente não consegue ser boa de verdade. Mas isso é uma luta constante, uma luta de dia após dia. Quer dizer que a pessoa bondosa, então, vai ter que ser uma pessoa grossa pra falar a verdade, pra fazer o que tem que ser feito. Não é ser grossa, é muito pelo contrário. É você saber ser amável, né? Por isso que o título desse livro é Tornar a Vida Amável. Porque são as duas coisas. É você ser amável, você ser doce, mas você ser boa, você ser firme. A pessoa boa, ela se arrisca. Ela não tem medo. Ela é uma pessoa corajosa. Ela se arrisca a ser taxada de incompreendida, a ser taxada de pessoa que corrige, disso e daquilo. Mas no final das contas, ela é aquela pessoa com quem os outros querem contar. E aqui, mais uma vez, não é que pra você ser uma pessoa boa, você tem que ser chata. Não é isso. Mas você tem que ser aquela pessoa, como eu disse, né? E todo o vídeo aqui explica. Aquela pessoa verdadeiramente boa. Aquela pessoa com quem os outros podem contar. No final das contas, a maturidade é isso. É você ser alguém com quem os outros podem contar. E a autoestima sólida, a autoestima verdadeira, ela vai crescendo em nós conforme a gente amadurece. Se esse vídeo fez sentido pra você, se você gostou, se as reflexões te ajudaram, me conta aqui nos comentários. Vamos aproveitar os comentários pra gente conversar. Compartilha esse vídeo com todas as suas amigas. E eu te convido também a maratonar a série autoestima aqui no canal. E eu quero dizer também que em breve nós vamos estar reabrindo as vagas pro clube da autoestima. Fica aí no ar. E em breve eu trago mais detalhes pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!